Você já sabe qual é Quando você vê o meu cenário Tá hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir na marginal Passar o shopping na tua fé Já tá em casa Agora é com o meu pezinho, tá, vida? É pra ir tomar café Vai na que tem café Vai sempre no chá É pra relaxar e te deixar louca Tem café Vai sempre no chá É pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assa e tta-ta-ta Fica toda solta Não faz assim, é pra tirar a roupa É me puxar e me combatar a porra toda E tudo me pode continuar Pelo nada Assim não tem por que parar Se é o que você faz Então passa Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Olha aqui Olha aqui Quando você vê no meu zinco Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Já sabe Olha aqui Mas tem peru já É pra relaxar e te deixar louca Já sabe É pra relaxar e te deixar louca Já sabe É Natanzinho Natanzinho Pide o suzinha Eu tô no Caribe Atualizou a pegada do Natanzinho Vai Natanzinho Atualizou a pegada do Natanzinho Atualizou a pegada do Natanzinho Pode continuar, se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras desde a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Algumas coisas que eu não paria por causa da hipotresia Não teria história pra contar Tem café, o pax febino já é pra relaxar e te deixar louca Tem café, o pax febino já é pra relaxar e te deixar louca Quem gostou dá um vidinho aí Te chamei pra vir pra minha base O bagulho vai ser de verdade É o Natanzinho que só tem molecas tudo Vai, Natanzinho, chuto, vai botando, bota tudo Salta meu dança, ó É o Natanzinho, vai Vai, Natanzinho, vai Isso vem pra mim, pra não pode Isso o fogo não vai ser de verdade Tô no foneiro, na doade Tô, 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 tô Bota do bruxo É o Natanzinho, aqui só tem moleque as tudo Bota, 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 bota tudo Vem com o Natanzinho, tá, tá na tropa do bruxo Vem com a 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 tropa do bruxo Jorge Luiz, Jorge Luiz e suas amigas Vai Natanji, a tampouca É o Natanji, a Natanji Adeus gritinho da galera do meu cariri Mas ela vem toda na frente, pulseira da panosa E dando meia hora da cara das invejosas No fecho ela nervosa, sabe que é gostosa E de qualquer ano vou ficar mais Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração gordoso e corredor Até pra mais eu repensar o meu lema de CP com 9,99 Da ponte de barabundo, diz que não vai ser salvo Porque com ela tudo na língua e o pior que eu quero é tudo De lema que tá querendo o meu sonho E o patinho grita maior e o coração tá surdo Vai Patinho, a pensão aumentou meu filho Vai Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho Mas ela vem toda na frente, tudo pulseira da panazina Meia hora da cara das invejosas No fecho ela nervosa, sabe que é gostosa Mano de download, isso tudo tá maravilhosa E essa morena da panina no meu sistema Alô princesa, meu filho Até pra eu repensar o meu lema de CP com 9,99 Da ponte de barabundo, diz que não vai ser salvo O patinho de barabundo, diz que não vai ser salvo Porque com ela tudo na língua e o pior que eu quero é tudo De lema que tá querendo o meu sonho O Natanzinho grita mais alto e o coração tá surdo Vai Natanzinho Vai Natanzinho Vai Natanzinho Vai Natanzinho Vai Natanzinho Vai Natanzinho Você é vaqueiro, está aí? Você é vaqueiro? José Jackson Quem gostou dá um gritinho aí pro Natazinho Você pode, 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 você pode, foge bem Bandido, vai chorar, você pode, vai Bandido, vai chorando, você pode bem Bandido, o Natazinho, o Natazinho Joga no churigue, só quem tá sorteio tá batendo Nada de download, desagradando o Natazinho Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que voltou pra Ana E voltou pra um tronco A botada é pro dar na sua cara de garotê Vem bandido, o nome da cara é brinço Vem bandido, o nome da cara é brinço Vem bandido, o nome da caneta é brinço Vem bandido, é o que aceita pra magique Bandido, é uma chocaria de medo Fode, fode, vem, fode Fode, vem, fode A chocaria de medo Fode, fode, vem, fode Fode, vem, bandido Cê fode Fode, vem A carnaval nos tentei Eu na Brasil, a lança do barrão Quem gostou de dar um gritinho aí pro Natanzinho? Praia de bonha pra frente, de pistola na samba Ficou toda soviante, com banho de cante Ficou toda soviante, com banho de cante E meu cachorro, depois que ele me comeu Só sentou pra mim Vai, vai de boné pra frente, de pistola na samba Ficou toda soviante, com banho de cante Ficou toda soviante, com banho de cante E meu cachorro, depois que ele me comeu Só sentou pra mim Calma, vai devagar, relaxa com você Vai, 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 vai Ficou toda soviante, com banho de cante Ficou toda soviante, com banho de cante Vai de boné pra frente de pistola na Fica toda saliente com o bandido de Quando a treta só vai dar E meu gostoso, depois que ele me comeu Só sentou pra ter me calma, vou devagar Relaxa, eu vou sentar Bota, desce novinha, vai, desce até o chão, vai Desce, desce, desce Relaxa, eu vou sentar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Relaxa, eu vou sentar Bota, 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 bota Meu carerinha hoje é de espanteio Meu carerinha, carerinha Meu carerinha, carerinha Meu deputado tá aí, salve o sombrero, meu patrão Sem pausa, nadazinho, sempre na frente, na pegada Vai Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeza, hoje eu quero ver caldo Dá muito dente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá satanhando fogo Atrazinho Vai me coçar não na parede, deixa o pão de penetrar Vem na minha direção, meu navanzinho vai corrotar Tu já sabe a intenção, relaxamento natural Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, vidas musicais Ai, 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 você me dá muito calor Tá deixada, é um incêndio que seu pau é o vitor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, só vidas musicais Ai, assim, eu me dá muito calor Tô és ver, ai, 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 ai Ai, mas eu não estou ansado Ai, você me dá muito calor Ah, 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 ah Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeza, hoje eu quero ver caldo Tá muito queixa que eu tô morrendo de calor Já tá pegando o fogo, é vergonha Vai me coçando na parede, deixa o pôr de peneça Vem na minha direção, chapinha Tu já sabe a intenção, relaxamento natural Se é vaqueiro, eroeiro Se cessar, se cessar, Andrade Ai, 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 você me dá muito calor Tá deixado até o incêndio, me deu calor É um estor, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é incêndio e seu pau, é um estor É um estor, ai, 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 você me dá muito calor Tá deixado até o incêndio e meu pau, é um estor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é incêndio e seu pau, é um estor loops ando me love, uh, oh, oh, e as mãos estão Ai que belíssima A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão O Natanzinho da lasana Putaria no verão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão O desatelo tá rolando O nove tira o pareidão Chega no cariri e desce até O Natanzinho da lasana Putaria no verão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão O desatelo tá rolando O da frente do pareidão Chega no cariri e desce até o chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão A gente fica no chão O Natanzinho Vai Natanzinho Vai Natanzinho Vai Natanzinho O Natanzinho tá lançando A putaria do verão O desatelo tá rolando Na frente do pareidão O Natanzinho tá lançando A putaria O mundo tá rolando O mundo tá rolando Quente Trinta quilos Eu já perdi hoje Ai que delícia o verão A gente fica no homem A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no homem A gente fica no chão A Natanzinho No cariri Vai Natanzinho O 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 Natanzinho começou A festa boa da miséria E aí bebê E aí bebê Tu quer me levar pra onde Depois desse E aí bebê E aí bebê Tu quer me levar pra onde Sabe o meu bolsinho Vermelho Todo rebaixado Tá topado de som É pro hotel disfarçado É a gente fazer na noite E o banco fazer É a gente fazer na noite É a gente fazer na noite É a gente fazer E o banco fazer É a gente fazer na noite E o banco fazer E aí, tu quer me levar pra onde? Depois desse... E aí, bebê, tu quer me levar pra onde? Sabe o meu bolsinho, oh, vermelhinho Tudo é pra chá Da topa do de sol É mó até o disfarçar Ah, cadê? É a gente pazeirado E o banco pazeiro É a gente pazeirado É a gente pazeirado E o banco pazeiro É a gente pazeirado E o banco pazeiro É a Natesinho, Léo, Santana, Natesi É, é... E a gente fazendo O nome dele é Sábio Sobreira, tá aí Mais de sucesso, Natazinho, Rafinha, RS, Q Vai, meu amigo O que é você senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e abedrudo Me xingou nesse pouco Vou te amassar Joga no churriga, Natazinho O que é você senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e abedrudo Me xingou nesse pouco Vou te amassar Joga no churriga, Natazinho Cada minha que me julgou Olha como o jogo virou Natazinho, Tânio, Cariri Eu, Cariri, que que estou Tô com o Natinho, show Sabe o Sobreira, o nome dele Meu filho gosta de aparecer Porque elas quer senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova e abedrudo Me xingou nesse pouco Vou te amassar Joga no churriga, Natazinho Quanto, Natazinho Quanto, Natazinho Vai, Quanto, Natazinho Que elas gostam Alô, Andrade, download Está gravando tudo, meu filho Grava, grava o Natazinho Porque ela esquecerá É lógico que eu vou Vai lá pra cá nessa nova e abedrudo Me xingou nesse pouco Vou te amassar Joga no churriga, Natazinho Lógico que eu ia, Natazinho Taca, 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 Zanah Vinha, Natazinho Eu me xingou nesse pouco Vou te amassar Vai, minha filha Bota, amarecer, balança Vira na boca dele Vira na boca dele, o lindo Vai, vira, vira Anastasia, Anastasia, Anastasia Isso aí não vai até amanhecer o dia não Viu, vai devagar Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Olha, mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do que Eu e você Contra o mundo Eu e preto Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando na boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando na boca do mundo E os musicais é o melhor pra sempre Todo mundo falou Olha aqui que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Olha quem queira nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do que Eu e você Eu e você Cobra o mundo Eu e preto Tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando na boca do mundo Falando na boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando na boca do mundo Falando na boca do mundo Anda que download está gravado É o Nardanzinho, é o Nardanzinho Falando de amor É o Nardanzinho Perdida num baile, tá pura maldade Ai dela nem sonha mais dela Olha que a filha é partida que faz sacada Saiu com as amigas, só chega mais tarde Saiu com as amigas, só chega, joga tudo em cima Joga tudo em cima Davi aquecer, dá, busquei a série Puta aí, ainda vou te dar O Nardanzinho O Nardanzinho Felizinha, manhã Saiu com o dia, ainda vou te dar Vai, Nardanzinho Ela pede o cria da tapa, na rapa, na hora que ela quer Senta, toma, 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 toma Senta, o Nardanzinho Cria da tapa, na rapa, na hora que ela senta Toma, 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 toma Toca o trompete, cariri Olha que a filha é partida que faz sacada Olha que a filha é partida que faz sacada Olha só, joga a mãozinha pra cima Canta, cariri Tava, vinha, quer ser, dá Ali, ainda vou te dar O Nardanzinho Gostosa toda, delicia Amanhã, cê no dia, ainda vou Nardanzinho Amém Tava, vinha, 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 vinha Eu disse, vai novinha, senta a pampa Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha, vai novinha, pampa Olha a pegada que ela tem Olha a pegada que ela tem Olha a pegada que ela tem Vai novinha, pampa Vai novinha, quero na dança 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 Olha a pegada que ela tem Vai novinha, pampa Aqui só o vaguinho tem Vai na vinha, pá, pá, vai na vinha Lili das novinhas, vai neles Vai na vinha, pá, pá, vai na vinha, pá, pá O nome dele é Vague, é Lili de Sedeiras Vai na vinha, pá, pá, gatazinha Vai na vinha Mundo da Música O canal nos paredões Fazendo diferente Simbora, Andrade, dá um longe Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Fim de semana, agora é condição Pego meu revoque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Mas tu tô arretado, que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Mas tu tô arretado, que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Fim de semana, agora é condição Pego meu revoque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira, cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Mas tu tô arretado, que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Mas tu tô arretado, que veio do interior Tô na bagaceira, fim de semana chegou Tô na bagaceira, fim de semana chegou